Olha o drone, deixa eu mostrar esse drone aqui Olha o valor dele, 569 Olha que lindo que ele é Depois tem esses daqui, ó Olha o pequenininho, ó Depois tem esse pequenininho aqui, ó Olha esse aqui Nossa senhora, olha os preços ali, ó 1.049 499, acho que é o pequenininho 189, acho que é o pequenininho, 189, ó E olha esse aqui, que lindo Nossa, esse branco e preto tá lindo 299, olha esse aqui Vamos falar a verdade, hein Esse daqui tá maravilhoso Deixa eu ver o preço desse Olha o preço dele 899, olha que lindo Olha esse aqui, ele é pequenininho, mas ele é tudo madinho Acho que vem com esse negócio aqui, ó Tá vendo? Olha lá, ó Esse tá 599, ó Nossa, gostei Olha esse drone pequenininho aqui E é caro pra caramba 927, nossa senhora, tem dois preços aqui E ele é tão pequenininho Olha esse aqui, ó Olha esse branco, esse é caro Ó, 1499 E olha esse aqui, ó Esse aqui é 1499 Tem esses pequenininhos aqui, ó 1079 1079 1079 1079 Tem esse daqui também é caro, ó 1132 Olha ele aqui, ó E tem esse pequenininho aqui, bem pequenininho, ó Que custa 399 e 410 3, sei lá, porque tem dois preços Mas então tá bom pessoal Custando um pouquinho pra vocês Olha esse aqui Olha lá o precinho dele R$ 1.424